Olá a todos que estão nos acompanhando neste momento, eu sou o Jefferson Pettini, cenarista de agronegócios do Banco do Brasil, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a sustentabilidade na pecuária. E para isso, convidamos aqui o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, Alexandre Bernhardt, e o presidente da iRancho, Tiago Parente. Previamente, Alexandre, Tiago, agradeço vocês pela disponibilidade em estar compartilhando um pouquinho do tempo de vocês aqui para transmitirmos aqui para os produtores rurais um pouquinho aqui da tecnologia que vem sendo desenvolvida e um pouquinho de conhecimento aqui sendo compartilhado. E iniciando aqui com Alexandre, você poderia apresentar para a gente aqui, Alexandre, um pouquinho da Embrapa Pecuária Sudeste, o que está sendo desenvolvido, as principais linhas de pesquisa, algo que possa auxiliar o produtor rural aqui nessa sustentabilidade aqui da sua pecuária, da sua atividade pecuária? Sim, olá Jefferson, olá a todos que acompanham o canal, essa reportagem, essa matéria aqui. A Embrapa Pecuária Sudeste está localizada no interior de São Paulo, em São Carlos, e é uma das 43 unidades descentralizadas da Embrapa. Então, a Embrapa está presente em quase todos os estados, e em São Paulo são cinco unidades, e a nossa é dedicada especialmente à pecuária. A história da Embrapa Pecuária Sudeste é longa, a Embrapa está comemorando 50 anos, esse ano de 2023, nós aqui, 48 anos de existência junto com a Embrapa. Mas a fazenda da Pecuária Sudeste, ela já pertencia ao Ministério da Agricultura como fazenda canxi, desde os anos 1930. Então, a gente está nesse trecho aí de pesquisa há bastante tempo. E essa unidade, ela tem uma contribuição muito relevante para a questão da sustentabilidade da pecuária. Nós começamos com as pesquisas aqui, no centro, no final da década de 1990, 98, 99. Então, já são quase 25 anos de pesquisas com emissões de gases de efeito estufa no início, e mais recentemente, as remoções. Porque na pecuária, na sustentabilidade, a gente tem que pensar sempre no balanço. Aquilo que a pecuária emite e aquilo que a pecuária remove. E temos várias pesquisas aqui com sanidade, reprodução, melhoramento genético animal e vegetal. Toda uma estrutura de laboratório muito bem estruturada, muito bem montada. E nosso foco principal, então, são desenvolvimento de tecnologias para a busca da eficiência, daquela intensificação sustentável, que contribui muito para o estudo das emissões e a sustentabilidade de forma geral. Ótimo, Alexandre. A gente sabe da relevância da Embrapa, para essa pesquisa aqui dentro do Brasil, essa relevância aqui para o nosso país, de ter uma empresa com tanta relevância mundial como a Embrapa, referência mundial aqui em pesquisa, a Embrapa. E a gente observa um crescimento que vem acontecendo ao longo do tempo já da agricultura sobre as áreas de pecuária. E tem uma projeção ali, com alguns estudos da Embrapa também, Ministério da Agricultura, em torno de um milhão de hectares a ano vai ser incorporado da pecuária para a agricultura. E isso reforça esse cenário aqui da necessidade de melhoria na gestão da pecuária, intensificação da pecuária, como melhorar a genética, como melhorar o manejo ali para auxiliar o produtor, para que tenha mais eficiência, não saia da atividade. A gente tem alguns estudos da Embrapa também que até 2040 podem sair da atividade, quase metade dos pecuaristas. Então, é muito importante que o produtor venha se atualizando, aplicando a tecnologia que vem sendo desenvolvida, e se mantém na atividade, melhore a gestão, melhore a sua rentabilidade. E nesse contexto aqui, Alexandre, teria como você destacar aqui para a gente algumas linhas de pesquisa para a melhoria desse manejo, melhoria da gestão, melhoramento genético, melhoria da alimentação, que vem sendo desenvolvida pela Embrapa, que pode auxiliar o produtor rural nesse processo? É sim, existem muitas tecnologias. De fato, a pecuária vem se intensificando, e com essa intensificação, ela necessita de menos área. E as áreas mais aptas à produção de grãos ou à produção de energia, parte delas, de fato, migra da pecuária para essas outras cadeias. Mas a pecuária não está perdendo força. A gente continua produzindo mais, com o rebanho não crescendo tanto, e reduzindo as áreas destinadas às pastagens, ocupadas pelas pastagens. A gente só consegue manter a pujança da pecuária com menos área, adotando tecnologia e intensificando. Quando a gente fala de intensificar, nós não estamos dizendo que tem que ser o máximo da intensificação. Não, pega todo o gado, põe no confinamento. Não é esse o conceito. O conceito é que dentro das condições de produção de cada região, respeitando as habilidades dos produtores e também as competências e oportunidades da região, que a gente adote a tecnologia mais adequada para aquele sistema de produção, para aquela região. Então, para alguns casos, você simplesmente fazer uma correção de solo com calagem, com fertilização, já eleva muito o seu potencial produtivo. Isso, de certa forma, concentra o seu rebanho naquela área que você intensificou. E outras áreas podem ser destinadas para outras atividades. Então, esse é um movimento, de certa forma, de profissionalismo, de uma visão mais empresarial da pecuária, que já vem acontecendo, talvez há mais de uma década. E por isso que parte dos produtores que não seguiram essa tendência acabam ficando fora do mercado, fora da produção. Não dá mais para você ser competitivo sem adotar o mínimo de tecnologia. E, de fato, parte desses produtores fica pelo meio do caminho. Mas aqueles que continuam e continuam investindo e adotando as tecnologias, ganham eficiência, ganham produção e mantêm essa força toda da pecuária. Existe um conjunto muito grande de tecnologias que poderiam ser adequadas para essa intensificação. e desde estratégias, começando talvez pelo melhoramento genético, animal e vegetal, todas as estratégias de nutrição, desde um bom manejo de pasto até uma suplementação bem feita a campo, uma terminação intensiva em confinamento, tecnologias de sanidade. A gente precisa zelar muito pela sanidade do nosso rebanho. A gente vê aí a gripe aviária, uma preocupação muito grande do Brasil, nesse momento especificamente. Por outro lado, todo o alcance que já foi feito em relação à febre afetosa, com vacinação, sem vacinação. Então, a sanidade é um ponto muito crítico e muito importante para a gente. Reprodução. Nós temos tantas tecnologias desenvolvidas para termos uma reprodução eficiente. e o ruminante, o bovilho especialmente, tem essa característica de ter um ciclo de produção longo. É um bezerro por ano, quando é, e olha lá, uma gestação de nove meses, um bezerro só. Então, a gente precisa sempre ser muito eficiente em reprodução. Existem tecnologias disponíveis de sincronização, de fertilização, de transferência de embrião e assim por diante. Então, é um conjunto de tecnologias muito grande disponível para essa pecuária tropical que, de novo, o pecuarista, o técnico que assiste esse pecuarista, ele tem que ter a sensibilidade de identificar para aquela condição qual é a tecnologia mais adequada. Nós temos um projeto de transferência de tecnologia de conhecimento bastante conhecido, que é o paut cheio para gado de leite. E os coordenadores do programa têm uma analogia que eu acho muito didática. Quando a gente dirige um carro com marcha manual, que não é câmbio automático, você nunca sai em quinta marcha, você sai em primeira. Quando você está confortável com aquela marcha, você passa para a segunda. E, estando confortável na segunda, passa para a terceira e assim por diante. Até que você chega numa quinta marcha, vê uma velocidade de cruzeiro e ele eventualmente até identifica, poxa, se eu tivesse uma sexta marcha aqui. E cada marcha dessa é um conjunto de tecnologias que pode ser adotado pelo produtor. Então, precisa ter essa... O técnico e o produtor precisa ter essa sensibilidade de adotar a tecnologia conforme o seu fôlego, sua competência, a aptidão da terra, da região, para que possa ter um ganho crescente de produção. Acho que esse, de forma geral, é uma recomendação boa para todo mundo. Ótimo, Alexandre. Eu acho que é muito importante o produtor conhecer o seu perfil, entender a situação que está. E é um processo gradativo, como você bem falou. Tem que começar. Acho que a principal dificuldade vem da física, sair da inércia ali e começar, depois só seguir o movimento, né, Alexandre? E a gente vem aqui com um direcionamento muito grande que está para a sustentabilidade. Um plano safra, como sempre vem sendo dito aqui, um plano safra verde, né, que vem apoiando muito a adoção dessa sustentabilidade. E a gente aqui tem, no Banco do Brasil, linhas para apoiar toda a implementação de toda a sustentabilidade possível dentro das atividades agropecuárias, né? E por que é sustentável o produtor estar aplicando essas tecnologias? Como está o melhoramento genético? Vai tornar a produção do produtor mais sustentável? A gente tem, claro, que tem biodigestores que podem ser aplicados à sonicultura, né, bovinocultura de leite, energia fotovoltaica sendo aplicado ali, a avicultura, né? Mas a pecuária de bovinocultura de corte, né? Como melhorando a alimentação para o produto rural, ele vai se tornar mais sustentável? Como redução, esse ciclo, melhorando a genética dos animais do produtor, como ele vai se tornar mais sustentável por isso? Você tem como abordar isso para a gente, Alexandre? Sim, de novo, são conjuntos de tecnologias, mas quando a gente pensa em sustentabilidade, sustentabilidade é um tema bastante amplo, né? A gente vem acompanhando discussões sobre pecuária regenerativa, pecuária baseadas na natureza, e isso transcende, vai além do simples balanço de carbono que eu comecei falando. Então, você tem toda uma questão da inserção dos ambientes de pecuária numa paisagem regional, onde você tem biodiversidade, tanto animal como vegetal ali, acontecendo junto com a pecuária. Você tem toda uma questão da regulação hídrica nas áreas, nas fazendas, né? Porque se você pensar, tantos milhões de hectares que têm destinados as pastagens, essas áreas captam chuva. E tem que captar chuva de uma forma eficiente também, para que ela não escorra por cima, causa erosão e assoreie cursos d'água. Então, a pecuária está inserida realmente num conjunto de serviços ambientais, ecossistêmicos, bastante amplo. Nós, aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, temos contribuído mais na discussão de gases de efeito estufa, que, no momento também, continua sendo um tema atual. O Brasil tem assumido compromissos nacionais de redução das suas emissões. E as políticas públicas brasileiras, elas precisam vir ao encontro desses compromissos. Então, como que o Plano Safra vai poder contribuir com a pecuária brasileira, para que ela seja mais eficiente, emita menos, e o Brasil consiga honrar seus compromissos de mitigação. Então, para a pecuária especificamente, a gente tem, vamos dizer assim, separar em três conjuntos de tecnologias. O primeiro conjunto é aquele conjunto que afeta diretamente a fermentação dentro do rúmen dos animais, que é onde se produz metano, que é o principal gás do efeito estufa da pecuária. Então, temos como manipular diretamente o metano no rúmen do animal. O segundo conjunto de tecnologias é esse conjunto mais amplo que encurta ciclo de produção, faz com que o animal ganhe mais peso, tenha mais eficiência de conversão alimentar. Então, tem ali um conjunto amplo de tecnologias. E o terceiro conjunto é o conjunto da remoção, que esse é um conjunto que é muito particular dos ambientes de produção tropical. Então, no Brasil, por exemplo, que é tropical, tem uma área enorme e a gente vem estudando o potencial de sequestro de carbono, tanto nos solos tropicais, especialmente nas áreas de pastagem, mas nas áreas de agricultura com plantio direto também, e também nas áreas de sistemas integrados, de lavoura, pecuária e floresta. Então, separando esses três conjuntos de tecnologias, a gente pode dar alguns exemplos. E, de novo, eu gosto de exemplificar o bom manejo de pastagem, que talvez seja a tecnologia mais democrática para o pecuarista brasileiro. E também apoiada pelo Prano Safra, incentivada pelo ABC+, também, que é a recuperação de pastagem degradada e uma produção eficiente, de um bom manejo de pasto tropical. Porque esse pasto tropical, ele tem o que a gente chama de melhor digestibilidade, ele tem uma qualidade melhor, o animal fica menos tempo ruminando aquele pasto. E como ele tem menos tempo e a digestibilidade é melhor, produz menos metano por quilo de pasto consumido, por exemplo. Só que esse pasto bem consumido, bem manejado, também tem outras qualidades. Ele tem mais proteína, ele tem mais energia, permite que o animal ganhe mais peso, também, com o mesmo consumo de pasto. E ao ganhar mais peso, a gente encurta ciclo de produção. É muito fácil você pensar que há 10 anos atrás, o ciclo de produção brasileiro de pecuária era de 4 anos, vamos dizer, 48 meses. Hoje, não passa de 36 meses, na média, e, pois, China é 30 meses. Então, você tem um ano a menos de emissão. É fácil da gente entender isso que, usando tecnologia, eu produzo, num tempo menor, e poupo emissão. Então, eu diluo aquela emissão de 3 anos por uma carcaça mais pesada. Então, esse segundo conjunto de tecnologias é muito amplo. E o pilar da remoção, o conjunto da remoção, é o que a gente tem estudado mais recentemente, talvez nos últimos 10, 15 anos, que é o ciclo de pastagem, de manejo de pastagem, ele acumula bastante carbono no solo e a ponto de compensar parcialmente as emissões daquele rebanho. E esse carbono tem que ficar retido ali. Não adianta você ficar 10 anos com um bom manejo de pasto e depois de 10 anos você entrar com um gradão ali e trocar o pasto. Aí você jogou todo aquele carbono de volta para a atmosfera. Então, é um acordo de longo prazo. É um combinado de longo prazo. E a gente também tem todo o potencial de remoção de carbono nos troncos das árvores dos sistemas integrados, que tem ILPF ou só pecuária e floresta, que seria o silvio e pastoril. E aí o seu potencial de remoção aumenta bastante a ponto da gente poder dizer que a pecuária brasileira pode alcançar a neutralidade de emissão, que significa o tanto que emite é removido. Uma pecuária neutra ou balanço neutro. Enfim, como a gente quiser chamar, mas esse potencial existe. A gente tem isso calculado, medido aqui, especialmente nos nossos ensaios de longo prazo aqui na pecuária sudeste. Tudo isso medido. A gente mede a emissão do animal, a gente mede a emissão de dejetos, de fezes, urina. A gente mede o sequestro de carbono no solo, abre trincheira, quantifica esse carbono, quantifica a raiz, desenterra a árvore, raiz de árvore, quantifica carbono em tronco, em galho. Então, tudo é medido para que a gente possa ter um resultado, pelo menos, de balanço de carbono mensurado, o que é um grande desafio para as nossas equipes aqui da Embrapa. Muito, muito bom, Alexandre. Acho que são vários, vários fatores que auxiliam esse produtor, esse pecuarista se tornando mais sustentável. Melhoria da pastagem, um menor manejo da pastagem, já consegue trazer algum ganho ambiental, melhoria da alimentação, melhoramento genético, a interação desses dois fatores, a melhoria da alimentação influenciando ali que tenha todo esse ganho genético que está embutido dentro do animal. Alguns insumos que podem ser introduzidos também na alimentação, a gente fala muito hoje de ativos biológicos, suplementos biológicos sendo utilizados para reduzir a emissão também de gás metano, né, Alexandre? É sim, nós temos um conjunto grande de mil insumos disponíveis para uso na agropecuária. E aonde o produtor, o nosso pecuarista que pode acessar essas informações? Quais são os canais que a Embrapa disponibiliza para esse produtor estar acessando esse monte de informação, essas diversas pesquisas que estão sendo efetuadas, que conversamos agora, Alexandre? Olha, para conhecer de forma geral o que a Embrapa tem feito, receber notícias, eventos, tem que acompanhar o site da empresa, então é www.embrapa.br. Para conhecer mais sobre as tecnologias da Embrapa, depois desse endereço barra tecnologias. E a gente também tem todas as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, é só digitar a Embrapa ali, conforme a preferência, o canal de preferência dos produtores, dos técnicos, a gente tenta acessar e transferir, compartilhar, melhor dizendo, esse nosso conhecimento nos mais diversos canais. Muito obrigado, Alexandre. Agora, eu vou passar a conversar agora com o Tiago, a gente vai continuar na mesma toada de sustentabilidade, mas mudando um pouquinho o enfoque, também é visto para a Embrapa, mas vamos contar com a colaboração aqui do Tiago, no quesito rastreabilidade. Acho que é um tema muito relevante que vem sendo muito requisitado por todo o mercado consumidor, principalmente o mercado consumidor europeu, tem uma rastreabilidade embutida aqui dentro dos nossos sistemas de produção, mas também a rastreabilidade pode trazer algum ganho sustentável aqui para a nossa atividade, para a atividade do pecuarista. E eu queria, Tiago, se puder você abordar um pouquinho para a gente, quais são esses principais mecanismos de rastreabilidade que estão sendo desenvolvidos aqui, que podem auxiliar o pecuarista brasileiro e por que ele pode trazer um ganho para a sustentabilidade, reduzir esse risco que a gente tem, que se fala tanto de desmatamento, como está a rastreabilidade vai ajudar a melhorar preços do nosso produto, a melhorar a gestão do produtor rural. Você tem como abordar esses temas para a gente, Tiago? Claro, Jefferson. Obrigado pela oportunidade. Alexandre, obrigado pela aula, foi excelente. Jefferson, então, começando a falar de rastreabilidade no Brasil, a gente tem uma experiência que já vem aí de uns 20 e poucos anos, onde a gente tentou implementar uma rastreabilidade completa de rebanho, e é uma rastreabilidade que sofreu vários reveses, teve vários desafios, a gente tinha uma tecnologia que, a gente não tinha disponibilidade de tecnologia que nos permitia entregar a facilidade que a gente tem hoje, a gente obrigava o produtor a usar mais de um tipo de tecnologia, então, você agregava um esforço e agregava um custo a uma produção que já demanda demais do produtor, né? A gente tinha um foco muito forte na propriedade e não no indivíduo, né? Então, você habilitava uma propriedade para um sistema de rastreabilidade, tá? E ela não era inclusiva, né? Então, os pequenos e médios muitas vezes não tinham a condição ou financeira ou de gestão para aderir a essa rastreabilidade que foi esse primeiro modelo de rastreabilidade que o Brasil passou, né? E aí, eu acho que a gente tem em linha com o que o Alexandre falou, a gente tem que desmistificar a rastreabilidade, né? Porque uma tecnologia que não traz um benefício para o produtor não merece ser adotada, né? E a rastreabilidade, ela é só anotar, só registrar o que acontece com cada animal na propriedade, né? Eu acho que a gente mistifica a questão da rastreabilidade e a maior parte dos produtores já faz rastreabilidade, já anota o que ele faz, ele já entende que ele aplicou um medicamento ou que ele usou um determinado suplemento nutricional em uma determinada reis. Então, a gente precisa desmistificar isso, trazer a rastreabilidade para um terreno comum, né? E é fácil, né? E que seja aderente à realidade do produtor. Então, um outro ponto importante nessa desmistificação da rastreabilidade é que ela se torna uma ferramenta de transparência, né? Porque o consumidor e os mercados consumidores cada vez estão mais preocupados em saber a origem do alimento, como que ele foi produzido, se houve responsabilidade social, se ele é responsável e se é seguro o consumo, né? E todo produtor que faz o trabalho bem feito, que se preocupa em anotar as coisas que acontecem, em ter um bom nível de maturidade de gestão, ele já está fazendo rastreabilidade e já está entregando um produto seguro e sustentável para o mercado, né? E a gente vê hoje, né? Uma pujança de tecnologia muito forte nessa questão da nova rastreabilidade, né? E como que a gente enxerga que deva ser essa nova rastreabilidade, né? Então, primeiro, usar tecnologias de ponta que facilitem todo o processo, né? Ou seja, tem que ser algo que se encaixe na cultura da fazenda de forma praticamente indolor, né? A gente enxerga que ela não deva proporcionar custo ou esforço adicional para o produtor, a gente não deve onerar um agente que já é extremamente onerado nessa cadeia, porque o bovino se alimenta sete dias por semana, fica doente sete dias por semana e tem que ter alguém ali para fazer esse trabalho, né? A gente tem que ter soluções aderentes ao usuário e aí nós estamos falando de um usuário que muitas vezes tem desafios com a tecnologia, principalmente quando a gente está falando da mão de obra que a gente tem na fazenda, então a gente precisa pensar muito bem na tecnologia que está sendo proporcionada e na aderência dela para aquele usuário, né? E ela é só você associar a vida do indivíduo, do indivíduo animal, a gente tem que falar indivíduo, a gente precisa identificar individualmente o animal para que haja raciabilidade e registrar os locais onde ele passou e os manejos que foram realizados com aquele animal, né? E com o que a gente objetiva com isso, né? Melhorar o posicionamento e a percepção de valor do produto carne brasileira nos mercados que já são consumidores nossos e a abertura de novos mercados que hoje estão fechados porque a gente ainda não consegue entregar esse grau de transparência, né? Então, com certeza, a raciabilidade é uma ferramenta fundamental, ela precisa ser desmistificada, ela entra em qualquer tamanho de operação pecuária, a gente só precisa entregar o ferramental para que isso aconteça, né? E a gente vai promover o trabalho de quem faz uma boa pecuária, que é a maioria esmagadora dos nossos pecuaristas, né? Então, essa é a nossa visão, eu acho que o Brasil só tem a ganhar a carne, a proteína animal e tudo que advém do animal são produtos estratégicos para o nosso país, que com certeza é o melhor terreno do mundo, né? E a gente precisa conseguir conquistar mais valor no mercado internacional com o nosso produto. Ótimo, Tiago, eu acho que a cadeia inteira vai se organizando, Eu acho que vai melhorando essa questão, questões mercadológicas vão se esclarecendo, né? E isso auxilia também, como a gente disse, ele vai saber de onde está vindo aquele animal, então os grandes frigoríficos vão estar adquirindo animais que já têm uma certa rastrabilidade, sabem que não são demais, mas isso acaba inibindo, tá? Essas novas aberturas de área e os animais vão ser adquiridos de áreas já consolidadas onde tem uma rastrabilidade, isso é muito importante aqui para a nossa preservação ambiental, né? Alguma consideração em relação à rastrabilidade, Alexandre? Sim, como o Tiago falou, a rastrabilidade é uma ferramenta de transparência, a gente precisa de transparência e são ganhos para todos os interessados, eu acho que o primeiro interessado é o produtor, porque se ele não conhece o sistema de produção dele, como é que ele vai gerenciar, como é que ele vai buscar os pontos frágeis onde ele tem que melhorar? Então ele precisa monitorar, e o monitoramento em nível individual é talvez o máximo da precisão que a gente consegue alcançar na produção de pecuária, então é um ganho espetacular. E na outra ponta, o consumidor tem essa segurança que o Tiago falou, eu sei de onde vem o meu produto, foi feito com segurança, tem toda a questão de sustentabilidade, responsabilidade social, os atributos daquele produto ficam mais transparentes também, então é sem dúvida uma tecnologia muito importante. Muito bom, Alexandre. E agora as suas considerações finais aqui para os produtores que estão nos acompanhando, vale a pena o produtor se inserir nesse processo mais sustentável, está aplicando tecnologias à sua atividade, se tornando mais sustentável, vale a pena, Alexandre? Olha, Jefferson, a resposta tem que ser do próprio produtor, a gente que olha de fora como uma ciência, a gente pode dizer assim, existe tecnologia, existe ciência desenvolvida na pecuária tropical para ajudar esse produtor a ganhar mais dinheiro. Lógico, a decisão é dele, a condição de produção é dele, então o nível de aprofundamento, de conhecimento que ele vai implantar na fazenda do selo e de produção dele é muito particular ao regional, mas é um caminho sem volta, o mercado está nos perguntando, os consumidores estão cada vez mais críticos e mais exigentes, você vai precisar ter essa transparência, vai ter que ter a rastreabilidade e vai ter que adotar boas práticas e tecnologias para que você alcance esses requisitos mínimos de produção. Então, esses que estão fazendo isso estão tendo sucesso, estão prosperando na atividade e eu acho que esse é o melhor indicador para dizer que realmente vale a pena. Ótimo, é só, como dissemos no passado, é só engatar a primeira marcha e seguir em frente, né? O resto vai fluindo, né? É isso aí. Bom, Alexandre. E você, Tiago, como suas considerações, o que pode trazer para o produtor? Rastreabilidade, aplicando tecnologias, vale a pena isso daí? Jefferson, a gente lida com a gestão de centenas de pecuaristas no dia a dia, tá? E a gente pode afirmar sem sombra de dúvida que ser sustentável dá mais dinheiro, tá? É mais lucrativo, é melhor para o pecuarista, é melhor para o planeta, é melhor para a família dele, até anotei aqui um conceito que é o que eu gosto mais de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. E qual é o produtor que não quer se perpetuar na atividade e deixar um negócio lucrativo e sustentável para gerações futuras, né? Então, com certeza é o caminho, nós precisamos cuidar do nosso planeta, a pecuária brasileira já é extremamente sustentável e nós precisamos dar transparência a isso para o mundo. Muito obrigado, muito obrigado, Tiago, então, pelas considerações. Alexandre, agradeço novamente aqui a você e a Embrapa também por tudo que vem fazendo pelo nosso país, essas tecnologias que são direcionadas aos produtores rurais e aos pecuaristas que nos acompanham aqui a reafirmar que o Banco do Brasil está ao lado do produtor e que tem linhas específicas para financiar todos os requisitos que citamos aqui, tá? Então, contem sempre com o Banco do Brasil e até o nosso próximo bate-papo. o Banco do Brasil